As pessoas, quando você vai fazer show em outros estados, né? As pessoas ficam um pouco assustadas, assustadas com a gíria, porque cada lugar tem um linguajar, um dialeto diferente, né? Eu falo, falo o meu linguajar normal. Às vezes as pessoas dizem, o que é isso? Aí eu tenho que explicar, né? O meu genro, ele acha que, achava até que eu estava inventando, né? Porque a gente tem mania de falar algumas coisas que as pessoas não conhecem, né? Tipo o pitiu. Pitiu, ah, esse peixe está muito pitiu. Ou então esse frango está muito pitiu. Aí ela ligou para minha filha e perguntou se existia essa palavra. Diz, existe. Ela não parou. É o cheiro do peixe. É aquele cheiro forte. O peixe tem cheiro forte. O frango, quando está forte. Mas depois que limpa, está frito. Está me aceitando. É por isso que agora a gente vai ter Rio Conexão Belém. Uau! Doutor, explica para a gente como é que funciona esse quadro. O desafio é o seguinte. Eu vou falar algumas gírias regionais, só que a Joelma vai ter que acertar o significado das gírias cariocas e a Jojo vai ter que acertar o significado das gírias paraenses. Vamos começar com a Joelma. A Joelma, o que significa tá na Disney? Tá na Disney? Tá no paraíso? Tá viajando. Tá viajando, né? Ah, é o mesmo. Tá na Disney. Agora entendi. Joelma, aqui no Rio a gente fala muito brotar. O que é brotar? Brotar? Nascer? Ó, vou dar uma dica bem recente. Brota no bailão para o desespero do teu ex. Ah, brota aqui, aparece aqui, né? É, brota aqui em casa. A Joelma não tá sabendo as gírias cariocas, não. Caraca, gente. Vou levar você no bailão. Bailar no bailão. Produção, faz um favor para mim, vou dar uma interrompidinha aqui rapidinho. Traz meu roupão lá que eu já me encapufei. Eu vou botar é o roupão. Você vai continuar melando, né, Joelma? Sempre. Sempre. Já traz meu roupão, peraí. Não, precisa não. A gente dá uma costurada aqui, viu? Olha, já lançou moda. Toda hora o peito vaza. Então a gente faz um bolo ou aqui. Agora não vai pagar mais nada. Joelma, o que é baldear? Não, lá no Rio, baldear é como você vai de um lugar para o outro. É, troca a estação, né? Fazer baldeação. É totalmente diferente. O que é baldear? Bem, no meu interior é vomitar. Vomitar. Gente, no quê? Porque lá no Rio, chama no Raul. Chama o Raul. Chama o Raul. Vem lá, a gente usa mesmo. Chama o Raul. Essa aqui é uma expressão. Égua. Ah, quando você está irritada com alguma coisa. É, não, é para tudo. É, é para tudo. Égua, que legal. Égua. Égua. É igual o Oxi. Depende da intonação. É, da intonação. A última, Jojo. O que é carapanã? Comida, não é? Depende do quão exótica você for. É o muriçoca. É o que? Muriçoca. Mosquito? E esse foi o Rio Belém. Arraparam. Eu queria me fazer uma pergunta. Você já pagou algum mico batendo o cabelo? Uma vez eu fui bater o cabelo e dei com o microfone na testa e ficou um galo. Foi? Ficou um galo na minha testa. Minha avó tinha aquela mania de botar faca, né? O pessoal antigo não botava faca assim no galo. Esquenta e bota, né? É, pra tentar... Pra baixar. Aqui ó, fazia assim, Jojo. É? Olha só, Jesus. Esquenta e bota. Esquenta e bota. E agora a gente vai começar o quadro é sacudindo os miolos. Eita! Sacudindo os miolos, como é que faz isso? O que é isso, Rú? Uma surpresinha, Jojo. Qual o nome da minha drag? Tá, tá. A Lerquina, né? O negócio é rurrosa. Né? Paquitinha de Nova Iguaçu, né? É, é isso que tá, Jojo? Paquitinha de Nova Iguaçu, olha. Paquitinha de Nova Iguaçu. Uhul Nova Iguaçu! Vamos sacudir os miolos, amor. Você tem que ensinar pra gente a técnica. Como é que começa. O que que eu não faço por você, hein, Jojo? Primeiro você bota um pezinho na frente, que é pra você não dar com a cara no chão. A gente vai fazer duas vezes. Uma, duas, uma, doze. Meu Deus, não é nenhuma. Uma, duas, uma. Olha. É isso aí, garota. Ferra boa. Como é que isso vai funcionar agora? Tô com um pancadão aí. Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. Ventões!